O que eu falei com ele que tomou? Foi ele, viu? Olha só, galera, vídeo novo aqui no canal. Antes de mais nada, você já deixa... Eita, trava, lesão. Já deixa o seu joinha aí, tá aí o vídeo de hoje, é desafio, certo? O desafio é o seguinte, nós vamos deitar aqui no chão, vamos botar um balde de água entre os nossos pés e a gente tem que tirar uma sandália e aí vai o outro, tirar uma sandália, vai o outro, vai até acabar, sem deixar o balde cair. Tirava a mão? É. O que foi, nega? Tá com a ver, né? Me sensualizando. O meu pico tá coçando. Então pronto, bora! Sem muita demora, cada um… Vem, Boni! Ah, eu fiz aqueles cachorros que desculpem. Se o balde cair, presta atenção, se o balde cair em cima de quem o balde caiu vai ter que pagar um mico, escolhido pela equipe. Não, tem nada de casse de cerveja. Tudo é casse de cerveja, tá? Não, não tem nada de casse de cerveja. Isso tudo escolhido pela equipe. Vamos lá, deita, toma. Vamos lá. Tem que encostar bem assim, ó, quase um bumbum no outro, porque senão força a barriga na cabeça. Então vamos lá. Três, dois, um. Começa a manhinha, tira uma sandália. Eu… Ningo. Olha, eu tô dizendo que meu pé é curto, gente. Dobra mais o joelho, por favor. Dente. Vai, manhinha. Abaixa o meu pé, que minha perna é curta. Você tá indo parar com a perna. Vai, Ningo. Ih, tá indo a perna com mais de Ningo. Vai, Ningo. Vai, Ningo. Vai, Ningo. Ih, peraí, eu fico nervoso, velho. Vai, Ningo. Tiramos, 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 não. Vai, Dente. Eu fico nervoso. Não, eu tô aqui te apoiando. Peraí. Manhinha, bota a sandália. Oh, meu Deus. O Ningo tá saindo aqui. Ai, Ningo tá saindo aqui, gente. Ei, peraí. 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 Oi, Ningo. Oi, Ningo. Segura! Oi, Ningo. Oi, Oi. Oi, Oi. E aí 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 Uma câmera Drone E se acabou Ah, tá cagou Tá cagou Tá mica Bom, vamos lá É que a máscara ali não é? Isso é pior do que o vírus Aí mata, aí mata Nigo perdeu Eu quero replay Você quer rever a imagem? Vamos já ver o lance Olha aí a regra Regra claríssima, quem perdeu? Nego Nego Pergunte o cameramen Quem perdeu? Nego Pronto, obrigado Vamos lá Não vai ver de novo Não, qual é o mico de Nego? Eu acho que tinha que montar ele É, montar alguma coisa assim Não, você não se deu melhor não Não, não, não Oxi Nego, você perdeu Não, não Nego, você entrou, você desceu o replay Pra brincar com o Solaguinha Não, é você, Nego, você perdeu Pronto Se você subir pra passar a vista, fica de castigo Com a artista Tem alguém que já vai ser Não, tem que ser uma mulher É, o Thiago, você quer me saquei, amor Não, ele não, o Thiago, a presa é nossa Não, a presa é nossa É, não sei se você Com a mulher Rajadão, Papo Vitás Não Não Bota o negão Bota a Margarete Fenezes Bota a Margarete Fenezes É, Margarete Margarete Fenezes É, com aquela peruca black Margarete Margarete Fenezes Com vocês agora Margarete Fenezes Na praça Na praça Na praça Olha a cara com design Deve vir a infinita do universo Dominante Esquema mitológico Ai, não vai assim O espírito original Margarete! Bora Margarete! Tá tudo bonito Entrevado E sobre o que aconteceu Tinho Antes como aconteceu Municipal Transformou-se Um lugar André Câles E o mundo que eu assisto E o imperal Foram os levantes E a banda não vale Derrota no mundo O grito da vitória Que não tá aqui se lade Tu tá com a mão Esses é a carreira Tu tá com a mão Esses é a carreira Eu falei, falei Ê, Farol Ê, Farol Ó o peito, Margarete Ê, Farol Ficamos no Pelourinho Ê, Farol Ô que maramaram Maravilha, Ê Ó o peito, Margarete Maramaram, Maravilha, Ê Para, ó Paraó! 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 Aê! Com frio! Cê tá feia, viu?